Oi amigos, estamos aqui nesta manhã, quarta-feira, fazendo aqui uma entrevista com a AMU e vamos aqui falar sobre nossas ações, nossos projetos já desses quase 12 anos e também a nossa performance no sentido de o que pretendemos fazer na cidade de Manaus, em Manaus, nesse possível mais quatro anos que a gente se dispõe aí numa pré-candidatura, esperando que a gente tenha sucesso e possa continuar esse trabalho que a gente faz na Câmara Municipal de Manaus. Música 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 Música